Vamos lá pessoal, boa noite, boa noite a todos, já compartilharam aí, dá aquela força lá, quem puder deixar aquela curtida, aquele like maroto, compartilhar, quem puder compartilhar, curtir, toda a questão é bem vinda, ajuda demais o canal crescer. Ó, biotônico Fontoura, biotônico Fontoura pro vovô Anésia, muito bom vovô. Obrigado. Boa noite Brasil, sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um dia, estamos começando mais uma live, mais um momento de alegria, espero que vocês gostem, esse é o nosso trabalho que a gente vem realizando aí na internet, com muita simplicidade, com muito amor, com muito carinho, tudo que a gente faz a gente coloca muito Deus, sempre, 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 Deus acima de tudo e de todos. Essa primeira música aqui, mas vai passar uma vez só. Tá bom, beleza. E... Só pra engrenar ela e pronto. Com uma brincadeira, a gente mudou a realidade da vida dos dois vovôs, vovó Elza e vovó Anésio, uma simples brincadeira, a gente fez a vida deles mudar totalmente. E assim vem sendo dado mais vida aos dois, mais alegria, mais felicidade aos dois que estão aqui, levando pro mundo grandes exemplos de simplicidade, de humildade e de muito amor. Amor entre, né, entre família, né? Entre neto, vovô e vovó, toda família, né? O amor da família está sendo levado pro mundo. Porque a família é tudo na nossa vida, né? Então, vocês são a nossa família. Isso que é legal também, a gente poder levar a nossa família pra vocês, vocês acolherem e se tornarem parte da nossa família. Então, quem puder compartilhar, curtir, deixar sua mensagem é muito importante pra nós, pra gente crescer cada vez mais. E tá na hora de começar aquele show, aquele espetáculo que vocês já conhecem, né? Que dia que vai começar? Ainda hoje. Ó o seu pandeirinho ali, ó. Ó. E essa daqui, ó, a gente vai cantar uma vez só e pronto. Tá. E aí, então, você daqui, nós cantamos duas vezes, né? E vai, uma vez a gente canta a letra e a outra vez sorteio. Ah, é? Isso, ó. E aí vai passando. Tá. Bom. Beleza. Ah, o que que era? Ah, o que que era que você falou? Qual que vai ser a piada de hoje? Ah, a Dupum. A Dupum? É. Boa. A empresa de agradecimento é a nossa predileta, aquele lida predileta, que vem levando muita alegria pra vida de muitas pessoas também. Agradecer a parceria incrível que a gente tem com essa empresa incrível. Bom, vamos lá? Ah. E a marcha, vamos supor, marcha da cachaça. Ah. Nós vamos, nós vamos cantar. A primeira, não, não, essa daqui. Aí depois nós já cantamos essa, a marchinha. Tá certo? Tá certo. Então, ó. Essa daí, não, vamos cantar essa, essa daqui é melhor, ó. Tudo bem, ué, eu sei que escolhe, vovô. Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão chegando agora. Mais um momento de muita alegria com o vovô Anésio. Ele que tá muito feliz com essa questão da música, né, na vida dele. Bom. Que transformou a vida dele, então. Ainda vai contar a piadinha do pão e depois essa marcha aqui, ó. Tá bom. Aí nós entra nessa marcha aqui e aí vai pra frente. Tá bom. Aí depois nós voltamos aqui pra contar uma vez só essa. Ah, uma vez só. Tá bom. Vai, então. Podemos começar? Tô. Beleza? Então vamos lá, hein, ó. Três, dois, um... Vem, 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 vem. Que uma coisa, hein? Que coisa. Não vamos gritar aqui não, hein? Ei, barco. Quem grita aqui é você. Eu não. É, sim. Você que grita. Tem hora que eu preciso gritar. Você dá uns gritos aí com a música que, meu Deus. Meus amigos. Meus amigos. Boa noite, meus amigos. Venho aqui trazendo boas notícias pra vocês. Tem boa notícia aí pra vocês, hein? Escuta. Ah, escuto. Podia fazer também a da Cristal? Do quê? Nunca fizemos mais, hein? Da Cristal, fizeram tanto servir pra nós. Vamos fazer. Em vez de fazer essas aí agora, nós fazemos da Cristal. Pode ser. Pode ser? Claro. Então tá bom. Então tá bom. Meus amigos. Não, mas tem que começar de novo agora, né? Vamos começar de novo. Não, não. É, eu parei ali porque você falou que não vamos. Tem que ter. Tem que começar de novo agora. Eu cancelei pra nós começar de novo. Vamos lá. Três, dois, um. Não, peraí, não. É eba. Eba. Isso, isso aí. Então vai lá, ó. Três, dois, um. Eba. Eba. Isso, Marinho. Meus amigos, estamos aqui com uma boa notícia. Uma boa notícia, meus amigos. Meus amigos, você que gosta de tomar uma cervejinha, não esqueça da cerveja Cristal. Cerveja Cristal. Que é uma das melhores cervejas do Brasil. A melhor cerveja do Brasil. É, é uma das melhores. Ah, uma das melhores. É, uma das melhores. Não é a melhor, não. É uma das melhores cervejas do Brasil. Isso é bom em propaganda, hein, meu. E pra alegrar o nosso ambiente aqui, nós vamos contar uma piadinha. E a piadinha do Pum. Do Pum? É, do Pum. Nossa. Você bem sabe, não sei se você sabe ou não. O que acontece? Antigamente aqui, na nossa região, fazia muita plantação. Plantação? É, e vinha famílias tanto daqui do Brasil, do norte, do país, como dos outros países também, vinha pra cá. Certo. Pra trabalhar nessa região aqui, pra fazer plantação de alimento. De alimento. É. Então, quando chegava no fim, que eles faziam a colheta, tudo, aí acabava a colheta, eles faziam aquele bailão, hein. Faziam um bailão. Um bailão. Então, tinha acabado a colheta, fizeram, estavam fazendo um bailão lá, e eu tava lá. Você tava no bailão? É, eu tava. Você tava tocando? Não, não tava tocando, não. Não? Não, molecão. Molecão? Eu tava lá, e aí... Só de bobeira ali? O rapaz chegou na mesa lá, tinha uma menina lá, podia ter seus 13, 14 anos por aí, mais ou menos. Ele chegou, vamos dançar? E ela era... Era filha de italiano. 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 Aí, então, ela falou, ai, eu não, né? É que gosta da minha mãe. É que gosta da minha mãe. Então, eu falei, cadê sua mãe? Eu falei, ai, ela foi cagar, né? Foi cagar, vô? Foi cagar. Eu falei, mas, será que ela demora? Aí, ela falou, ai, eu acho que não, né? Saiu daqui, dando a buta a pulpa. Não, no caso, da buta a soprão. Você viu que a visita veio hoje aqui e falou. Ô, seu Anésio, você tá dando uns a soprão? É, mas a soprão. Deixa eu mostrar. É outra coisa. Não é o que você tá pensando, não. Ué? Aí. Aí. Então. Hã? Já contemos a nossa filha de italiano. Vamos agora. Vamos agora. Vamos cantar. Essa daqui, né? Pegar aqui, né? Vai. Então vai. Ei. Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Ei. Você é aí. Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Não vai dar Não vai dar Você vai ver A grande confusão Eu vou fazer Bebreira até cair Me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Ei Beleza Pronto, acabou Agora Vai Hoje é a primeira Porque os caras tão tristes Mas o que foi Que te aconteceu Foi a Carmela Que caiu do galho Deu dois sorrisos E depois morreu Hoje é a primeira Porque os caras tão tristes Mas o que foi Que te aconteceu Foi a Carmela Que caiu do galho Deu dois sorrisos E depois morreu Vem Jardineira Vem Meu amor Não fique triste Porque o mundo é todo teu Tu és muito mais bonita Que a Carmela que morreu Ô Jardineira Que estás tão triste Não Não Peraí não Vem Jardineira Vem Meu amor Não fique triste Porque o mundo é todo teu Tu és muito mais bonita Que a Carmela que morreu Vem Jardineira Bom dia Vamos lá Vem Jardineira Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O 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 seu nome você teria agora Aurora Do, 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 doce, re, do Sor, fa, mi, re Si, la, sor Do, si, 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 la, do, si Sor, fa, mi, re Do, si, sor Do, 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 doce, re, do Sor, fa, mi, re Fa, mi, re Si, 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 la, do, sen Sor, fa, mi, re Si, la, sor Do, doce, si, la, la, la Si, la, fa, sor Fa, fa, sor, fa, mi, re Do, 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 doce, la, presto Re, re, do, sila, sor, fa Sor, fa, mi, re, do, si, sor Sor, fa, mi, re Si, la, sor Engasgou que assim Pronto Essa daqui já foi Pronto, essa daqui já foi Essa daqui Tiraram Doutor Eu não me engano O coração é corintiano Doutor Eu não me engano O coração é corintiano Eu não sabia Mais o que fazer Troquei o coração Cansado de sofrer Doutor Eu não me engano Botaram outro coração corintiano Doutor Eu não me engano O coração é corintiano Doutor Lá lá só Doutor 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 Rê 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 Rô Doutor Doutor Si lá Pá Sóir Pá Repá Eu não me engano Doutor Que se lança as papas Tiraram o coração da minha sogra Botaram o coração do jacaré Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu Não mexe aqui Calma Não mexe aqui Aqui tem o pedaço dessa música aqui Então Então Essa parte que eu vou passar aqui Eu vou pôr ali do lado Calma Eu vou pôr ali do lado pra você ver Eu vou pôr ali Calma Eu vou pôr ali do lado pra você ver Tá escutando o que eu tô falando? Daqui a parte aqui Tem que ficar aqui Longe disso aqui Aí nós cantemos ela aqui Eu puxo ela pra cá Aqui ó Já tá lá olhando Agora você quer pôr isso aí lá adiante? Não, não pode É aqui Tá bom, desculpa Desculpa Fogo, velho Agora é essa daqui, não é? Vai, vamos Essa daqui já foi Tirar o coração da minha sogra Botar o coração do jacaré Sabe o que aconteceu A velha cima do jacaré É, foi por isso aí? É, 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 é Coitado do jacaré É, 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 é Coitado do jacaré É, é, é Como é que é? Kirar o coração da minha sogra Botar o coração de jacaré Agora ficou certo Agora ficou certo E o jacaré morreu É Coitado do jacaré É É Coitado do jacaré Como é que é Sordordordó Se la sois de son Sordordordó Se la sois de son Olha o que eu fiz aqui Ele ia fazer isso Aí ele ficou brigando comigo Brilhando e fez Se la sois de son 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 Olha o que eu fiz na roupa Do 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 da fa Do 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 da fa Do fa mi re do Se la sois de son Do 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 si son Do 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 si son Do do re mi re do si do si la sois fa Do 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 si la fa Do do si la fa Do fa mi re do si la sois Do 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 si son Do 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 si son Do do re mi re do si do si la sois fa Sol Sol Fami, Fami re Dorê Si 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 do re, do re do si sol la 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 si do, sol fa sol la, sol ti, sol 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 la, si do 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 til la sol Fa mi re, re, do 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 fa do fa mi re, do si la sol Dô, 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 dô Dô, 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 dô Dô, 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 dô,ервí, dô, réviclea Dô, 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 si lava Dô, 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 fa Dô, fare, v-, Rê, dos, – La, dô, dô Dô, dô, dô,ぞ,-, dô, dô, dô Dô, 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 Win, Rê, do, Dô, iki, dô, 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 raise, v classes Rê, dre, v-, dô, si, dô, dô, Sila Cassa Só, só, lá, sí, Lá, tô, fале, re E essa daqui também, ó, já foi. E isso é tudo. E você pensa que cachaça é água. Passar uma água no olho ali, peraí. Pode cantar, pode cantar. Pode cantar. Não. E você pensa que cachaça é água. Tirar o coração da minha sogra. Desculpa, pessoal. Tô com o olho irritado aqui. Fui passar uma água no olho. Vamos lá. Se você pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão. Se você pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga. E tudo isso não faz falta, não. Pode me faltar o amor. De seu até acho graça. Só não quero o que me falta. A danada da cachaça. Você pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga. Tudo isso não faz falta, não. Pode me faltar o amor. De seu até acho graça. Só não quero o que me falta. A danada da cachaça. Soi do 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 se re do. Do lá do lá do lá soi pá. Pá 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 soi pá pi soi. Soi do 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 re do se soi. Soi do 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 se re do. Do lá do lá do lá sorfa. Fa 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 sorfa mi re. Re 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 do se la soi. Re 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 do se la soi. Soi da soi fa. Soi soi. Soi 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 fa ti soi. Soi ci se la soi fa mi re. Soi 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 la soi pala so. Pera aí um pouco Primeiramente Primeiramente queria agradecer A todos vocês Por estarem participando Estamos aí com mais de mil pessoas Entre as lives Agradecer do fundo do nosso coração Por estarem dando esse crédito Para a gente, estar sempre acompanhando O nosso trabalho Que Deus abençoe todos vocês Se vocês puderem Compartilhar cada vez mais Nosso trabalho Com mais pessoas A gente agradece do fundo do coração Viu? Todos, todos, todos os compartilhamentos Comentários, curtidas Tudo que vocês fazem pela gente Não tem preço nisso não Isso daí é muito bom E também agradecer Aos membros do canal A vocês que são membros do canal Por estarem ajudando a gente Já faz um tempo Tem membros do canal aí Que estão há Quatro meses já ajudando a gente Então a gente só tem que agradecer Muito por estarem aí Sabe? E quem não é membro também A gente agradece do mesmo jeito Que todos vocês Agradecer de coração mesmo Porque é muita gratidão Estar aqui Brincando Levando alegria Para as pessoas E ainda assim Fazendo o mundo mais feliz De dois avózinhos aqui Que são maravilhosos Oh! Você já está no pente Já para cantar, né? Quando eu morrer Não tem conversa com ele Na minha cova Vai nascer um pé de cana Quando eu morrer Susana Na minha cova Vai nascer um pé de cana Debaixo dos sete parmos É minha consolação É ver Susana E o pé de cana Regasgo a pinga com limão Lá dele Leita Ti Lá será Ma De e Lá será Ma Lá será Lá será Quando eu morrer Quando eu morrer E Menor E Muito bom Já tá ficando tarde já Não, então A gente já vai encerrar Não toquemos nem duas, três músicas Já vai encerrar Você tá louco, senhor Se não, olha aqui Começa a doer a sua perna Não é tua Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Ai, meu Deus Se eu chego nesse tempo Que sai agora Só pior Amanhã de manhã Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Gassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã Além disso, mulher Tenho outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Sou filho único Tenho minha casa pra morrer Eu não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Sinto muito amor Sinto muito amor Mas não pode ser Não posso ficar Coais, 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 coais Tenho minha cantata PauaTS E música Sono, dothi, larra Sor, dothi Sor, chora Sor Tardi Ré Do Sor Sor Fá surar, mi faz Rá lá, si, lá, só, lá, só, fá, mi, Rê, do, si, lá. Si, si, lá, só, lá, só, lá, só, só, fáá. Dó, só, si, lá, só, fáá. Só, fá, só, fái, ré, ré, do, se, lá, só, fái, do, ré, do, si, lá, só, fái. Sim, 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 lá, sol Lá, si, lá, sol Sol, do, 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 do Mi, re, do, si Sol, fa, mi, re, do Ré, do, si, lá, si Sol, fa, mi, re Lá, la, sol, fa, mi, re Uh! Muito bom, muito bom mesmo Agora Ó Agora a gente já pode ir se despedindo Do pessoal O que é essa daqui? Samba do Ernesto Dá uma boa noite pra galera Ele não quer parar lá no lugar Tô falando com ele, ele não tá nem aí pra mim Eu tô falando com ele, ele não tá nem aí pra mim Violão Não é violão Eu estou tão sozinho Sem amor, sem carinho Solitário Solitário Respeto Tudo que me restou Meu violão Nem ela não se separou Hoje eu abraço contigo As saudades que ela deixou Fiquei entre a cruz e a espada Quando ela desesperada Obrigou-me a escolher Agora o meu dilema Viver sem ela é tão triste Sem ti não posso viver Do de 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 deaud되는 A CIDADE NO BRASIL 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 Sol do re do sim lá. Sol da do. Sol do sim lá. Sol da sol. Sol fa solu fa mi re do do tim. Do sim sol! Do do兩 ja. Sol fa mi re do. Fa Sol fa sol lá. Sol da do. Re do sim sol fa mi re do la... Voilà, dois, e, re! Re, re, deux e e, sol e e, sol. Só um som. Re, dois, e, sol, e e, sol. Só um som. Re, dois, e, dois. Só um som. So um som. Dei, dois, e sol. J boom. Jum. Jumar calma. 2021-2011-20-2012-21111111112020. Maravilha! Vovô, arrasou! Uh, mais lindo! Para que você é nojeira! Vai aqui! Uhul! E a vó dançando, pessoal! Que linda! Uhul! Uhul! Parabéns, vó! Uhul! A dona Ernst tá até arrancando do rego! Uhul! A galera viu tudo! Eu nem percebi! Tá dando umas cutucadas! Vem cá, dá um abraço aqui! Vou te jogar esse vídeo! Tchau! Não, não, faz assim não! Tchau, vô! Tchau! Amém, vô! Fica com Deus! Tchau, cara! Tchau, linda! Tchau, linda! Ô, Elton! Você sabe essa remédia aí que o Caio tá me dando? Hã? Esse fortificante aí, ele tá me dando cedo! Que bom! Pra beber água! Nossa senhora, aí tá tudo que eu consigo! Beber água! Beber água! Não é beber cachaça! Ah, eu não bebo cachaça! Até falar de cachaça! Por isso que os outros começaram a falar de cachaça comigo! É, todo mundo que vem aí, traz uma garrafa de pinga e fala besteira! É, pra você ver! O tanto que você bebe! Pra você falar que eu vivi a pinga! Ah, pra onde, rapaz? Ó, ó! Eu não quero ver você caído aí no quarto, não, na sala! Não quero ver! Ah, você tá maluco! Eu tô com 84 anos, nunca na minha vida aconteceu isso! Ah, tá bom! É! Nunca! Então não vai acontecer! Faiou? Faiou! Faiou? Faiou o assoprão? Tá nem vivendo! Só levanta de lado! Fai, pai, sereno de lado! Ai, cara, eu não ganho de lado! Se o amor resta do dia! Vou assoprar um pai, olha aí! Fai, uma noite que não é nada! Não acorde, meu amor! Sereno da madrugada! Vem chegando a madrugada, oh! E o sereno vem caindo! Cai, cai, sereno devagar! Que seu amor está dormindo! Deixa dormir, hein, pai! Uma noite não é nada! Não acorde, meu amor! E o sereno da madrugada! Dornado do, ma muați cala, C Si Sork lasso. Sa, fa, la, la, sô! Le nhiều this serve o outro! Sa, fa, la, la, lê, Sa, fa offsetêê! Sa, fa, via! E aí Si, lá, sol, fá, sol, dó, ti, sol, sol, ti, sol, lá, sol, ti, sol, lá, do, fá, mi, ré, dó, ti, sol, lá, sol. Ó, viu? Encerrou agora. Encerrou? Tá na hora. Mas não tinha mais uma música boa pra nós tocarmos aqui? Não, não tinha, não. Já foi essa, vem. Ó, falar um negócio com o C sério agora. Depois lá nós tem que acertar isso daí, viu? Tá bom. Porque lá ele canta lá e nós tem essa daqui pra nós cantar. Pode deixar que vai do certo. Vai ter que ser tudo selecionado. Começa com aquela me dá um dinheiro. Tá bom. Pode deixar que nós vai organizar isso aí. Mas tá bom. Então, vamos dar uma despedida. Não, deixa eu só. Será que o pessoal gostou? Vou perguntar pro pessoal. Vocês comentem aí, pessoal, se vocês gostaram da apresentação do vovô aqui, Anésio, o ensaio dele, se vocês gostaram. E também, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com mais pessoas, que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais sempre. Tá bom? Obrigado por tudo. E eu não tenho dúvida que vocês amaram, na verdade. Porque vocês estão aqui até agora com a gente, né? Dando risadas, se aproveitando. Obrigado pelos conselhos aí, quem tá falando sobre o T, sobre a tomada de 10 amperes e 20 amperes. Eu já conversei com o eletricista, ao invés da gente colocar os T's, ele vai vir aqui e ele vai trocar essas tomadas aonde vai ser colocado esses aparelhos. A gente vai trocar essas tomadas, principalmente a da geladeira, ali a outra. A gente vai ver a possibilidade de encaixar aqui um micro-ondas também. Muitas pessoas me cobram, mas infelizmente a avó não quer e não tem onde pôr também. Mas a gente vai ver uma prateleira, algum jeito aqui de encaixar um micro-ondas aqui também pra vovó. Que eu sei que é muito importante e vai ajudar muito, tá bom? E eu fico muito feliz de ver vocês me cobrando por tudo, ver vocês cada vez mais me orientando. E eu não respondo os comentários, eu não curto, mas eu leio e eu aprendo muito com vocês. E tem muitas pessoas boas, 99% de pessoas boas e 0,1% aí de pessoas que só vem pra falar besteiras, que são ignoradas e assim desistem e vão embora caçar outro que fazer, né? Graças a Deus muitas pessoas boas estão aqui com a gente. Meus amigos... Meus amigos... Por hoje... Por hoje... Estamos encerrando o nosso ensaiozinho. Estamos encerrando o nosso ensaiozinho. Quero de coração... De coração... O abração do vovô Anélio. O abração do vovô Anélio. Que Deus o abençoe todos vocês. E até precisar de qualquer coisa que pede a Deus, que Deus ajuda todo mundo. Olha, bonito. Falou, falou, falou... Vem cá, vem cá, vem cá. Onde você vai? Vou beber água. Peraí, dá um abraço. Eu vou lá pegar pra você. Não. Eu vou lá pegar água pra você. Olha, de longe, hein? É. Não quer dar beijo não, né? Eu sei onde é que eu vou pegar. Aonde? Meu Deus do céu. Assoprão. Tem um fósforo aí, vô. Pelo amor de Deus, rapaz. Por isso que ele queria ele dar aquela levantada. Olha, mas já saiu daqui dando aquela soprada. Acende um palito aí, ó. Senão vai tá enrolado aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Gente... Acende um fósforo aí, vô. Rapaz do céu, hein? Duro. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por participarem. Valeu Batom Black Produtos automotivos Batom Black, procure aí no Mercado Livre São os melhores produtos Automotivos e também Produtos residenciais Principalmente aquela pedra que você quer deixar Branca, sabe? Aquela pedra Que tá suja, mas não sai mais Batom Black, produtos automotivos Vocês vão encontrar Produtos de extrema Qualidade, meu amigo Marcio, um abração, que Deus te abençoe Demais e ilumine Muito vocês, e quem comprar Batom Black aí No Mercado Livre, procurar Batom Black E gostar, comente aí Pra gente dar uma relevância pro Marcio Faz os testes, tá bom? Faz os testes aí Que vocês vão adorar Adorar, adorar Vovô Vovô Que que você tá achando Dessa galera Que tá trazendo esse monte de cachaça pra você Eu tô achando Eu tô achando Que cada um que quer vir aqui me conhecer Tudo direitinho Vem, traz um presente E A conversa De tudo isso daí Não foi Negócio de cachaça Foi Foi feito Foi Então Eles trazem a cachaça Pra lembrar Hã? Pra lembrar Pra recordar É Pra Passa Fazia Negócio de cachaça Sabe que você toma uma, né? É Acha que eu tomo E eu não tomo Você não toma? É não Difícil, né? Difícil se tomar, né? De quando pôs essa pinga no coro Eu vivi um tanto assim Assim, ó No cálice Nossa, não dá nem pra ver Quase Não, não Ó aqui, ó No cálice Hã? No cálice Tinha o gosto dela, né? Na onde? Hã? Aonde você colocou? Essa amostra aqui, ó Aonde? No cálice Cálice? É, aquele cálicinho Ah, o cálice É Hã? Cálice Quantos dias já faz? A relação que ele tem Com o copinho da pinga É Quantos dias já faz? Nunca mais tomei Não É no cálice, gente Ovô E vinho? Tá gostando? Ah, vinho eu tô Vinho você tá? Na hora da janta aí Tomei um tanto assim Na janta? Você tá tomando de manhã À tarde Na janta É Então, pra que isso? Não, exagero? Não, tem bastante vinho aí Não tô dando prejuízo Ah, se tem bastante Vamos tomar Não, mas não é assim também não, né? É isso que eu falo pra vocês, pessoal Por isso que eu vou pedir mais uma vez Pra quem não ouviu Eu vou pedir mais uma vez Encarecidamente Parem de trazer bebida alcoólica aqui Tá bom? Por favor Por favor Peço por Deus Mais uma vez Vou reforçar Parem de trazer bebida alcoólica aqui Porque enquanto tiver bebida alcoólica aqui Ele vai tomar É difícil pra mim É difícil pra mim Quer ver? Ó Eu tô pensando Em levar toda essa bebida aí Embora daqui Não faz isso não Por quê? Não Ó o trabalho que é isso Você acha que eu vou conseguir levar a bebida embora daqui, gente? Você não vê? A guerra que já foi a última vez Quantas vezes aí que vem Família que vem aqui O marido quer tomar a pindinha Quer tomar a pindinha Tá ali Eu tô E a mulher não quer Eu pego o filho do seu filho Ela não aceita Aí eu dou um pouquinho de vinho Tá certo Então Agora você vai querer me levar essas coisas embora daqui? Não Não vai não Porque se você levar Aí eu Vou lá no armazém e compro Você vai lá no armazém e compra? Quer nem saber É Aí você vai me fazer eu gastar bastante dinheiro à toa Porque você vai comprar Lógico Tá bom Depois outra, né Caio? Depois outra, né? Se é uma coisa Que a gente Estragava a vida da gente Estragava tudo Aí tá certo Certo Aí eu não fazia questão de se levar embora Uma coisa que não A pinga mesmo Você bem sabe A quantia que eu bebo isso aí Você falou que não bebe? Então Não bebo Ah, não bebe? Tá tudo aí o corotinho A doutora pediu Pelo amor de Deus Você não beber pinga Então, mas não tô bebendo E eles E vinho? O vinho eu tô tomando Três vezes ao dia Que seja e quatro É aquele tanto assim no copo e acabou Como? Que tanto? Não tô exagerando Não, mostra pra mim que tanto Mostra pra mim o tanto Olha lá, gente Você planta aqui no copo É Ó O pessoal vê o vídeo, rapaz Se é Quer enganar eu e quem? Que todo mundo que pensa assim Vai tomar pingas, ok? Eles pensam Que a gente põe Meio copo de pinga Ah, não É Não, você não pode Não Não Dizem Maria Pelo amor de Deus Nem sonhar De eu Não Não É Graças a Deus Eu tô preocupado Com aquele monte de bebida No seu quarto É pra você ver Pode tá lá Junto comigo Eu não ponho a boca Naquilo, rapaz Você não põe a boca Não 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 Você não é boca de litro Você não é boca de litro Não Graças a Deus Gente, pelo amor de Deus Vamos lá ver Pra você ver Pelo amor de Deus, pessoal Quando vocês vierem aqui Não traz bebida mais Que treco lá De nada Parou Que treco O treco que esquenta Parou? De nada Parou O barulho Eu olhei Ah, não me engano Com a presença De um louco, então Bom Já dou os colunos Que mundo obcecado mesmo Foi na morte da filha E nunca mais conseguiu ser feliz Talvez não tenha razão O que é a mais O que é a mais O que é a mais O que é o pai 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 Tá bem quente Já Ele já desliga Sozinho Entendeu? É que agora Eu coloquei mais quente Aí ele volta Já tá bom? Quer que desliga um pouco? Não Tá bom Então, beleza Bom, gente Desculpa Eu fui enviar o negócio Para a vó É o seguinte Pessoal Pelo amor de Deus Pessoal Vou pedir para vocês Se eles virem aqui Na casa do vô Não traz mais cachaça Para ele Deixa eu virar as câmeras Aqui agora Para vocês verem Olha lá Se cair a internet Vai voltar depois Tá bom? Olha Ó, vô Ó, onde que ele tá? Ó Esse é vinho, né? Esse é vinho Olha Olha só Você que arrumou aqui, né? Oi? Você que arrumou aqui? Fui, fui arrumei Olha Dois Quatro Seis Oito E dez litros Aí Pra que tudo isso? Hã? Mais o corote lá fora E mais o corote ainda lá fora E lá naquele garrafal lá Tem um trisquinho lá assim, né? É É muito pouquinho A hora que beber um Um bebendo um pouco lá Aqui, ó Já pode pôr aqui Ou então colocar no potinho No corotinho Tá bom Um pouquinho lá Pra deixar o garrafal lindo Tá bom Só que, ó Ó Esse garrafalinho aqui, ó Tem que ser Aqui nesse fundo aqui, ó Ó Olha Agora sim, ó Tá vendo? Isso é tudo cachaça Ó E esse daqui também, ó Olha Você já viu aqui, ó O copinho que tem aí colado Tá cheio também Tá cheinho Tá cheinho É Olha Veja aí pra você ver Ô vô Quanto de pinga tem aqui Ô vô, ó Isso tudo Porque o pessoal sabe Que você é pau d'água Deixa eu saber Fica aí, ó Ó Cachaça Você não vai beber não, né? Promete pra mim? Isso aí, cara Você promete pra mim? Eu tô prometendo Pra você E tô falando Que não vou beber Não vou Tá bom, então E o dia que eu for beber Eu quero que você tá junto Pra quê? Você vê a quantia Que eu tomo Que eu faço Às vezes Uma caipirinha aí E põe aquele pinguinho Assim de pingo No copo, ó Aí põe água Limão Açúcar Tá bom É Tá bom, vô Eu acredito em você É Não sou de brincadeira Não, pai É Agora você vê, ó Olha o que que é pinguinho Que tem aqui, pai E esse garrafão aqui É aquele vinho bom, né? É Então Nós vamos fazer o seguinte Essa garrafa aqui, ó É o vinho bom também Deixa ela aí, guardada Quando abaixar o vinho Daquelas garrafas Que nós estamos usando lá Aí nós pegamos o garrafão lá E põe Vai Põe nas garrafas Tá bom Deixa essa fechadinha aí, ó Tá bom, vô Tá bom? Tá bom É, cara Não é assim como você pensa não, cara Ah Eu sei Tá errado Gente, então Pelo amor de Deus, gente Nada de cachaça Pro vovô Anésio, viu? Nada, nada É, cara Depois outra Hã? E eu não tô vendo a minha idade E eu não tô vendo Que a máquina Se o bebê pinga Não funciona Então, vô Vai atrapalhar? Então, vô Não, não vou não Por favor, vô Eu não sei exagerar Não, pô Que que é isso? Nem sonhar Nem sonhar Você promete pra mim? Pelo amor de Deus Você promete pra mim? Hã? Tá prometido Então, tá bom Hã? Tá bom Então, confio em você Bom, pessoal Deixa eu voltar pra cá Ajeitar as coisas aqui Deixa eu arrumar aqui a câmera É isso, né Meu nego Agradecer vocês Pela audiência Pelo carinho Por compartilharem Nossos vídeos Com mais pessoas Por vir dar risada Com a gente Deixa eu pensar Aquele ali E por estarem participando Sempre Nos orientando Nos ajudando, né E quem puder vir aqui E não trazer cachaça A gente agradece Traz um vinho Um vinho Pode ser Vinho suave Vinho doce Vinho seco A avó Nem o vô gosta Não adianta Eles não gostam Traz vinho doce Traz queijo Salaminho Essas coisas O vô O vô gosta de mortadela também Traz mortadela Traz um pãozinho Com mortadela Um refrigerante Sabe Um suco Traz um suco Pelo amor de Deus Essa casa só entra cachaça 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 Vamos mudar esse negócio Aqui agora Tem muita cachaça Já pra muito tempo E eu não tô falando isso Reclamando de quem trouxe Porque O Amadeu Grande amigo nosso Trouxe umas cachaça boas O Minote também Ontem Trouxe umas cachaça boas Mas vai durar Pra muito tempo Então a gente não precisa De cachaça agora mais Tá bom? A gente agora Precisa de carinho De vocês Lá em casa Lá na minha casa Eu devo ter lá em casa Eu acho que uns 30 litros De cachaça Lá em casa Do ano passado Que deu problema em dezembro Começou a dar problema No coração do vô Eu levei tudo daqui embora Guardei lá Tá lá Tem uns 30 litros De cachaça lá Guardado E agora Aqui na casa do vô Já tem mais Mais 10 litros De cachaça Sabe Então vamos trazer Um suco de uva Um suco de laranja Um salaminho Um queijo Quem quiser trazer Mas não é pra trazer nada Quem não quiser Não trai nada Só vem aqui E pronto Acabou Que pra gente É isso que importa Hoje mesmo Veio um pessoal aqui E... Oi? Você perguntou Se eles gostaram Perguntei E o que você respondeu? Foi gostaram Muito bom Muito bom Muito bom Tá de parabéns Tá de parabéns Muito bom Muito bom E... Hã Mesmo sendo músico Hã Fala Eu sendo músico Hã Não é qualquer músico Que faz o que eu faço Não? Não É mesmo? Hã 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 O que que você faz? O que que eu faço? Hã Ah, o senhor fez Tudo Rapaz Hã Hã Você viu o que o Paulo falou, né? O Paulo falou aquilo Eu não sei Eu não consigo Eu não faço isso Hã É, ele falou E ele faz E você vê É Compositor, hein? Compositor ainda por cima Tá vendo? É isso mesmo Mas tá muito bom Muito bom É Se Deus quiser vai dar tudo certo Não Já deu certo Não Deu não Vai dar certo só quando nós fazermos o show Só isso é isso É E se Deus quiser Nós vamos fazer Parabéns Se Deus quiser Vai Vamos ver o que você tem pra fazer Então vai Então pessoal Voltando aqui Só pra A gente finalizar isso aí É O que eu peço pra vocês, tá? Vire aqui Não trazer cachaça Hoje veio um pessoal de Bebedouro Não De Descalvado Um senhor e uma senhora Se eu não me engano A senhora chama Yara Se eu não me engano Não lembro Eu não sou muito bom com nomes Mas são fãs Aço do canal Um senhor e uma senhora Era Duas e meia da tarde Três horas Eu cheguei aqui Por isso que não deu pra gravar mais vídeos Também Não deu mais tempo de gravar vídeo Fui gravar só a noite Porque a gente ficou aqui Com o pessoal E eu fui lá Comprar pão O pão tava assando O pão de casa tava assando Tinha acabado de colocar Passar Eu fiquei cinquenta minutos lá Esperando O pão assar Trouxe pra cá Um pão quentinho Trouxe um pedacinho Um bolinho De fubá Trouxe uns outros pãozinhos Também pão de sal E Fizemos aqui Uma confraternização Maravilhosa Com o pessoal Eles adoraram Eles adoraram E é o que a gente é Se a gente pode dar o melhor Pra vocês Pra todo mundo que vem aqui A gente vai dar o melhor Sabe Hoje de manhã mesmo A avó falou assim Nossa Ela falou assim Tomara que hoje Não venha visita Que eu quero descansar Ela falou Era meio dia Onze horas A hora que ela tava almoçando Tomara que não venha visita Hoje Que eu quero descansar Aí depois a visita vem A gente recebe A gente Do nada A gente Cria Vamos dizer Disposição Pra atender Pra estar junto Pra dar o nosso melhor Para as pessoas Que vem aqui E a pessoa A pessoa que vem aqui Ela sente a energia Ela sente a energia Ela sente a energia Ela sente esse contato Esse calor Porque tudo que a gente faz aqui A gente coloca Deus Nas nossas ações Nas nossas atitudes Tudo que a gente faz aqui A gente coloca Deus Sempre E com Deus A gente vai estar indo Pro mundo inteiro Com Deus A gente está indo Pro mundo inteiro Justamente porque Deus está permitindo isso E é Deus É Deus que faz as coisas Acontecer na nossa vida Então a gente Igual o vovô falou aqui Agora há pouco Se você está com algum problema Alguma coisa Pede pra Deus Que Deus ajuda todo mundo Foi o que o vovô falou Aqui agora há pouco E é isso que eu falo pra vocês Se vocês precisarem De alguma coisa Pede pra Deus Que Deus ajuda todo mundo Fiquem com Deus Tudo Tudo de bom Pra vocês Tá Tudo de bom Que Deus abençoe muito vocês A noite de vocês Obrigado por participarem Até amanhã Até amanhã Se Deus quiser Amanhã tem mais Live Vídeos Enfim Amanhã o bicho pega de novo Obrigado Por estarem aqui Quem puder compartilhar A gente agradece demais Quem puder compartilhar A gente agradece demais 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 mesmo Por estarem aí Junto com a gente Compartilhando também Os nossos vídeos Tá bom Beijo no coração Gente Ai meu Deus do céu Senhor Senhor Peguei Mas peguei No pulo Quase que eu perco O meu celular Aqui Junto com Com A dor Fica com Deus Gente Tchau 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 Obrigado.